Bom, então nós vamos falar do segundo ponto mais importante do cuido. O mais importante, para mim, eu acho que é a respiração abdominal, que vai melhorar a saúde. Agora, o segundo ponto mais importante, que é o yuki, que é energia para o bem-estar. Esse mestre chama Harutika Noguchi, ou Noguchi, escreve Noguchi, mas em japonês ele fala Noguchi. Ele ensinou esse yuki, que é a energia para o bem-estar, para o meu pai, acho que foi em 1980, a última vez que ele foi ao Japão. E alguém aqui faz reiki? Eu falo reiki em vez de reiki, né? Reiki. Tem livros que eu vi num livro de reiki, eu também fiz o curso, que diz que um dos maiores terapeutas do Japão é Harutika Noguchi. e ele fazia o quê? Yuki. E vocês vão ver que tem tudo a ver com o reiki, né? Yuki, energia para o bem-estar. Simpático ele, né? Meu pai teve aula com ele direto. Então, esse é o kanji, né? Yuu e ki. Yuu, quer dizer bem-estar. E ki, energia. Quem sabe japonês, esse yuu é de yukai. Yukai quer dizer estar bem. Você sabe, é? Yukai. Então, é bem-estar, é energia para o bem-estar. Então, vocês vão aplicar, né? Quem faz reiki está aplicando o quê? Energia para o bem-estar. Então, é a mesma coisa que o yukai. A energia que vocês vão usar, como vocês vão usar as mãos, né? O SUS já considera a imposição de mãos como uma das práticas alternativas, né? Reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Então, o reiki está reconhecido. E o yukai também, como é a imposição de mãos, né? Então, está reconhecido. Qual a energia que vocês vão passar? A mão tem energia mecânica. Tem energia elétrica. Como é que você sabe que tem energia elétrica aqui na mão? É que você sente, né? O tato, vocês sentem, né? Onde é que vocês sentem? Você fala, é na mão, mas a informação vai? Para o cérebro. Para o cérebro, mas vai de que jeito? Corrente elétrica. Então, passa corrente elétrica. E toda vez que tem corrente elétrica, gera campo magnético. Para quem faz física, sabe que onde é a corrente elétrica, em volta tem o campo magnético. Na mão, tem calor, né? Dá para ver pelo infravermelho. Então, tem energia térmica. E agora nós vamos usar, junto com a imposição de mãos, o mental. Então, quem vai aplicar Yuki, tem que estar com a mente de querer ajudar a pessoa. Se estiver mal, aí não aplica, porque ao invés de passar energia, vai retirar, vai sugar a energia. Então, no RIC fala isso também, né? Então, você só pode passar quando você tem. Mas, eu digo que o importante é vocês se conectarem com o outro plano, ou a gente pode fazer as energias astrais, energias mais elevadas. Ou, o pessoal fala também em energia ufânica, né? Que são mais sutis e passar energia que passa por vocês, não é a energia de vocês. Por que eu falo isso? Porque, uma vez, meu pai foi convidado para dar curso no Centro Espírita Razin, em São Paulo. Fica quase de frente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E, porque a Maria Rosa Teixeira, está aí o depoimento da Maria Rosa Teixeira no livro, a mentora do grupo, ela falava que os médiums, depois de aplicar o passe, vocês vão ver que passe, vocês vão ver que passe é a mesma coisa que eu, que não, né? Elas, as pessoas ficavam desgastadas e não conseguiam fazer para muita gente. Quem já foi em Centro Espírita, sabe que fazem passe para muita gente. Aí, meu pai falou, bom, primeiro, vamos fazer a respiração abdominal, porque aí vocês se fortalecem. Segundo, não é a energia de vocês que vocês devem passar, devem ser só médiums, estão no meio, vocês são instrumentos. simplesmente deixa fluir, que a energia aqui do infinito, né? É imensa, né? É ilimitada. Então, vocês vão ver que na segunda parte vocês vão fazer yuki terapia, vocês vão ver que faz bem para quem está aplicando. Por quê? Antes de ir para quem está recebendo, passa por você. Então, a única recomendação que nós fazemos é que vocês tenham o amor incondicional. Não importa quem está na sua frente, você vai procurar dar o melhor de si, mas conectando com energias superiores. Errado achar que eu estou passando a minha energia completamente. Eu nada, a gente não é nada, eles sim, tá? Nós somos instrumentos, beleza? Então, nós vamos usar a mente querendo fazer o bem para a pessoa. Como eu disse, esse é o segundo ponto mais importante do curso. O meu pai dava no final do curso, era a cereja do bolo. Mas eu, como utilitariamente, vocês vão usar logo o yuki, então vamos aprender logo, né? Coisa boa, vamos aprender logo. Postura. Então, nós vamos fazer yuki diagnóstico primeiro de pé. Quem vai receber o yuki, né? Quem vai ser diagnosticado, não se preocupe que vocês vão fazer para um e depois vai inverter. Aí vocês vão anotar ali o lugar onde a pessoa balançar, tá? É para ter um norte, é um indicador, né? Quem vai receber o yuki diagnóstico vai ficar com os pés juntos, que é a posição de menor equilíbrio. Depois eu explico por quê. Nós vamos percorrer, quem vai aplicar, vai estar com a mão para ela, a coluna vertebral. Vai percorrer toda a coluna vertebral a partir da cervical. Não vai colocar no cérebro, porque no cérebro tem todas as informações nervosas do corpo, todo o corpo. Aí a pessoa vai balançar, mas você não sabe de onde vem, então não adianta. Então, vamos começar pela cervical. Distância da mão em relação à coluna vertebral é de 20 a 30 centímetros. Tem gente que faz com menos, tem gente que faz com mais. Nós estamos fazendo com a mão direita porque a convenção diz que nós passamos energia com a mão direita e recebemos energia com a mão esquerda. Então, a mão esquerda esconde atrás do corpo, fecha e esconde atrás do corpo, porque eu não estou interessado em captar energia pela mão esquerda, mas sim de auscultar, aplicando energia. Faça a respiração abdominal, porque aí eu vou estar com energia máxima. Quem tiver dificuldade de ficar segurando o ar, pode fazer a respiração normal, mas dá para fazer. Faz a respiração abdominal, prende e a mão tem que ser bem descontraída. Não pode estar tenso, está bem descontraído e deixa fluir a energia. Deixa fluir a energia. Qual é o ponto em que eu fixo? Entre esses dois, o indicador e o anelar, no dedo médio, na primeira falange, na dobra da primeira falange, entre a falange proximal e a falange média. Então, vocês vão fixar o olho, através, lateralmente aqui. Então, vocês não fecham a mão, deixem ele aberto. O que mais? Ponto de referência do Yuki. É isso aí. Então, nós vamos fazer esse diagnóstico. Então, eu vou mostrar como que faz para um voluntário ou uma voluntária, não sei. Quer? Então, vem. Ela vai balançar, quer dizer, acho, né? Talvez não, né? Se ela bloquear, não vai balançar coisa nenhuma. Antes de aplicar, eu peço licença. Ela já autorizou, mas, mentalmente, para o anjo da guarda dela, porque eu não vou fazer mal para ela, né? Quer dizer, eu vou fazer à distância. Então, é uma radiografia à distância. Então, Yuki diagnóstico. Ela junta os pés. Isso. Tem que estar aterrado? Tem que estar aterrado? Porque, se passar energia, vai para a terra. Não fica com ela, tá? Eu, para manter o meu equilíbrio, eu ponho meu pé direito na frente. Agora, cai outro, se preferir com o pé esquerdo, eu inverto. Mas, em princípio, até hoje, a gente sempre fez com a mão direita, tá? Então, eu fecho a mão esquerda, ponho atrás, relaxo. A mão não vai ficar assim, ele vai ficar para ela, a coluna. E, descontraído, descontraído, tá? Não está assim, ele está descontraído. E eu vou olhar aqui, ó. Legal? Então, começo aqui, na cervical. E vou descer devagarinho. Não pode ser muito rápido, porque não dá tempo de interagir com a energia dela. Tá? Ok? Tudo bem? Então, feche os olhos. Tem que falar, feche os olhos. E não pense em nada. Não pense em nada. Quase muito. Se você for cair para frente, você dá um passo, hein? Senão, vai de boca, né? É, porque às vezes acontece. Se vier para trás, eu seguro. Do lado, é só você pôr o pé para o lado, tá bom? Mas, pode ser que não vá acontecer nada, né? Tudo bem? Aí, vocês vejam a reação dela. Se balançar, torcer ou inclinar, aí, você já olha onde é que está a altura do... Dessa falange, né? Intermediária aqui. Aí, vai lá e anota. Vocês vão anotar aí no papel das pessoas, para elas terem uma noção do que pode ter de problema provocado pela coluna. Ok? Ou por algum órgão interno que é diagnosticado através da coluna. Porque todas as informações dos órgãos, pelos nervos, vão passar pela medula e vão para o cérebro. Então, é um diagnóstico através da medula espinhal. E o esquema que tem aí é deslocamento de vértebra. Aí, depois, à tarde, nós vamos fazer chiates, a gente vai falar como fazer massagem, essas coisas todas. Pronto? É Gisele, né? Vamos, fecha os olhos. Relaxa e não pense em nada. Então, ela tem que estar com a postura ereta. Está perfeita, tá? Mão esquerda para trás. Respiração abdominal. Eu não comecei, ela já balançou? Levo o susto. Levo o susto. Ok, eu vou começar, hein? Agora, eu vou respirar. Ajoelho para manter o paralelismo da minha palma da mão com a coluna. Porque daqui de cima eu não consigo, olha. Não dá para manter o paralelismo. Então, é ajoelho. Parei por aqui, né? Então, vou continuar. Os meus olhos estão tentando olhar dentro, lá na medula espinhal. Tem que ter foco. Não dá para manter o paralelismo da minha palma da minha palma da minha palma. E vou até o cóccix. Até o cóccix. Então, todos esses pontos... Obrigado, Gisele. Todos esses pontos que ela... Mexeu? Mexeu? Mudou até o ponto de cima. É, ela foi muito perto. Né? Obrigado, foi uma boa modelo. Parabéns, porque ela não bloqueou. Se bloqueasse com a durinha, assim, Aí não ia aparecer nada, né? Se permitiu, aí apareceu. Agora, ela não alterou a respiração. Às vezes, a pessoa vai assim, ó. Aparece também, no caso, assim, de vestido, né? O vestido fica tremendo, balançar. Mesmo sem vento, né? Balançar. Então, as reações são bem variadas. Então, vocês ficam atentos. E bota mais ou menos uma elipse aí em três vértebras. Porque tem uma incerteza entre meu olho Passar por aqui e chegar na coluna E estar a uma distância de 20, 30 centímetros Tem uma incerteza. Então, marca três Para a pessoa que está recebendo Ter uma noção do que pode acontecer Ou está acontecendo. Porque, muitas vezes, a pessoa fala assim Ah, mas eu não tenho nada no fígado. Eu falo, por enquanto. Apareceu, hein? Porque está acusando aqui, né? Então, como é que faz? Depois a gente vai ensinar yuki terapia, né? Esse que é bom. Passar energia para o bem-estar. Vamos ver pela posição das colunas, né? À tarde a gente vai ensinar Para fazer as massagens. Legal? É bom evitar metais, né? Como é? Eu vou usar a mão direita? A aliança pode ficar na esquerda, né? Procura evitar. Quem está recebendo também Se tiver metais, procura... Não, relógio até que não interfere, né? Se tiver metais, procura — comenta, paul. Se tiver metais, procura, reiother, né? Conenta, paul. Se tiver metais, procura para vender.